Olá, meu nome é Walter dos Santos. Pessoal, hoje vamos falar mais uma vez a respeito do FGTS, da correção do FGTS. Temos aí uma ação direta de inconstitucionalidade a ser analisada pelo STF e até lá eu vou deixando todos vocês conhecedores por dentro mesmo do FGTS. Para você entender de fato essa situação, você trabalhador, e falar um pouco sobre como você fiscalizar, evitar perda desse direito que é seu. Vocês vão ver nas explicações seguintes que se trata de uma poupança, isso é do trabalhador e é você que deve cuidar do seu dinheiro. Veja, se o dinheiro é seu, a poupança é no seu nome, você tem que fiscalizar isso, tudo bem? E durante as explicações de hoje eu vou explicar exatamente como você fazer isso. Nós vamos fazer um cálculo para que vocês entendam melhor essa situação do FGTS. Até aquelas pessoas que trabalham há pouco tempo, ah, eu trabalhei apenas um ano, não compensa. Vocês vão ver que compensa inclusive na correção da TR, que é um índice financeiro e não um índice inflacionário como deveria ser. Então até mesmo aquela pessoa que trabalhou um ano ganhando mil reais por mês, nós vamos dar um exemplo de quanto essa pessoa perde, né? E explicar para vocês como é feito esse depósito e como é feita a correção desse depósito. Eu vou mostrar um caso exemplificativo da quantidade de perca que a pessoa teve. É mais de 50% que a pessoa perde dos seus rendimentos e vou dar orientação evidentemente para os profissionais. O advogado não deve esperar a publicação dessa decisão do STF para começar a trabalhar. O trabalho tem que começar antes, você tem que intervir, você tem que prever as melhores situações. E é por isso que nós vamos deixar um material completo para você atuar nessa área de correção do FGTS. Por quê? Os escritórios de médio e pequeno porte, evidentemente que uma ação tão importante como essa, tão lucrativa como essa, não vão deixar vocês saírem na frente. Então, as grandes bancas de advogados, os grandes escritórios espalhados pelo Brasil inteiro, escritórios com filiais em todas, praticamente todas as cidades do Brasil, evidentemente que estão atentos a essa decisão aí, a essa análise do STF. E é importante que os profissionais de médio e pequeno porte, né? Trace aí um planejamento de atuação nessa área. E como fazer isso? Aqui falando diretamente para os profissionais. Vocês devem se prevenir. O que é um planejamento? Assim como fazemos o planejamento lá na área previdenciária e tributária, aqui nessa área do direito é importante também que você se planeje. Então, já conversando com os clientes, já montando a pasta do cliente, providenciando toda a documentação, quais sejam. Extratos do FGTS, carteira de trabalho, né? Se vocês, eventualmente, deparar com o cliente, o cliente fala, eu perdi a carteira de trabalho, faça uma pesquisa, começando primeiro pela DRT, que é a Delegacia Regional do Trabalho, né? Muitas das vezes a pessoa perde a carteira de trabalho, alguém encontra e entrega lá, ou entrega em outro órgão e o órgão envia para lá. Então, verifique lá essa situação, até para você também ter essa documentação na área de aposentadoria. Tem o RAIS, que você pode verificar a situação do trabalhador, eventuais documentos de empresa, o trabalhador às vezes não encontra a empresa, mas uma simples pesquisa na junta comercial aí do teu estado, você vai localizar a empresa do trabalhador. Enfim, você deve montar essa pasta na Caixa Econômica Federal, monte a sua pasta e fique atento, porque quando essa decisão sair, vai chover de gente já querendo executar essa decisão. Como assim executar? Receber o dinheiro que está lá. E vocês vão ver que são muito, conforme eu vou falar a partir de agora, ok? E iniciando isso, pessoal, um comportamento mais atento, tanto do trabalhador, bem como para aquele profissional que está orientando. E o profissional não deve, quando eu falo planejamento, o profissional não deve orientar o cliente apenas quando ele chega lá já com o prejuízo. Nós, no Brasil, eu me incluo nisso, nós temos que começar a fazer um planejamento antes do prejuízo acontecer. Nós temos um hábito danado de só correr atrás do prejuízo. Nós temos que começar a evitar o prejuízo. Então, você que está fazendo o acompanhamento do seu cliente, é importante que você oriente o cliente nesse sentido, para não deixar o cliente a tomar prejuízo. E com isso, você já está ganhando de alguma forma. Você está trazendo esse cliente para perto de você, está passando confiança para esse cliente. E o cliente confiante, o cliente, a partir do momento que ele passa a acreditar na sua competência, na sua honestidade, na sua atenção, jamais ele procurará outro profissional. Então, muitas das vezes, um bom atendimento é sinônimo de lucratividade e clientela, ok? E por que eu estou falando isso? Para você orientar o seu trabalhador, assim como o seu cliente como trabalhador, assim como eu oriento aqui no canal, e agora é direcionado para você, trabalhador. Você deve fazer a fiscalização do FGTS, porque como eu disse, o dinheiro é seu. E para eu te ensinar a fazer isso, e agora você, profissional, passe a assistir, que eu vou me dirigir diretamente aos trabalhadores, eu vou te dar alguns esclarecimentos. Se você já sabe, reforça o seu entendimento. Se você não sabe, presta atenção nas explicações. O FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, como nós falamos no início do vídeo, ele é uma poupança. É isso mesmo, é uma poupança do trabalhador. Essa poupança, ela deve ser aberta pela empresa, pelo seu empregador, no ato da sua contratação. Então, toda vez que você for contratado, o seu empregador deve abrir uma poupança no seu nome. A poupança para você, no seu nome. Se você entrar em 10 empresas, essas 10 empresas vão, irão repetir este procedimento, abrindo uma poupança e depositando os valores no seu nome. Tudo bem? E quando eu falo no seu nome, esses valores depositados no início do seu emprego, lá no ato do contrato de trabalho, será depositado mensalmente, mensalmente, 8% em relação ao seu salário recebido. E aí vocês viram no título que tem a palavra fiscalizar. Por que eu coloquei isso? Porque esses 8% depositados mensalmente, todo mês, devem ser fiscalizados. Por quê? Muitas das vezes, isso é muito, nós temos dados com especialistas que fizeram esse levantamento e é muito, muitas pessoas que recebem a menos. Como assim? A pessoa recebe uma quantidade, o empregador, na verdade, ele paga por fora e deposita menos do que aquele valor que você recebeu. Então, é interessante você dar uma verificada no seu contra-cheque, no seu lerite, para saber se o valor que você recebeu é equivalente aqui aos 8% a ser depositado lá. Lembrando que este depósito, ele deve ser feito todos os dias 7 de cada mês. Então, você entrou na empresa, próximo dia 7, você recebe, geralmente, no quinto dia útil, não interessa, o que importa aqui é o dia 7 de cada mês, vai ser depositado, e até para você, é bom para você acompanhar lá, para prever quanto você vai receber. Você fica sabendo primeiro de quanto foi depositado no seu FGT, no fundo de garantia, do que o seu salário. Então, todo dia 7 será depositado lá, todos os meses. E, nos dias 10 de cada mês, então, o dinheiro é depositado dia 7, e no dia 10 tem que ter uma atualização, é atualizado monetariamente estes valores. E, por este valor ser depositado em uma caderneta de poupança, é como se fosse, você deve fazer a fiscalização para verificar se essa atualização monetária está sendo feita de acordo. Neste ponto aqui, eu vou parar para te dar uma explicação para você ver como funciona isso. Vamos ver um exemplo prático. Então, nós vamos utilizar este site para fazer um exemplo. Vamos digitar aqui o salário da pessoa, levando em consideração que essa pessoa ganha R$ 1.000,00 por mês. Então, vamos digitar aqui R$ 1.000,00 para eu fazer para vocês. Vamos pegar a data de início exatamente de um ano. Então, vamos supor que essa pessoa começou a trabalhar em novembro de 2017. Vamos fazer a conta aqui. Dezembro de 2017. E vamos colocar o término final para a data de hoje que estamos gravando. Vamos fazer para a gente ver se vai dar certo isso daqui. Então, deu certo. De 11 de 2017 a 11 de 2018. Suponha que seja o primeiro emprego dessa pessoa, ela não tenha nenhum saldo. Se você tiver saldo, basta você verificar o seu extrato que você consegue junto à Caixa Econômica Federal ou no próprio site do FGTS.gov. Vamos colocar o valor corrigido. Clica aqui embaixo e vamos calcular para que eu possa explicar isso para vocês. E aqui nós temos o valor. Veja, se é R$ 1.000,00 que eu coloquei o salário mensal, essa pessoa tem que receber depósitos mensais de R$ 80,00. Ok? E esse depósito no final daria isso daqui. R$ 1.040,00 que eu já explico para vocês por que que dá esse valor lá na outra tela. Ok? Então, o valor final corrigido é isso daqui. R$ 1.053,13. São 13 meses de contribuição porque você recebe o décimo terceiro. Deve ser depositado. Por isso que eu falei para você. E mais um terço de férias que eu vou explicar para vocês lá. E aqui nós temos a memória de cálculo. Está vendo? Todos os cálculos aqui. O valor aqui atual. Isto até com a TR. É interessante você ficar atento para saber se está depositando. Imagine lá quando não é... Imagine a outra situação de não ser corrigido pela TR. E aqui eu vou explicar para você. O primeiro depósito, evidentemente, é de um mês. É de um mês. Então, equivale a R$ 80,00 o valor acumulado. Certo? No segundo mês tem que ser juros sobre juros. Então, R$ 80,00 mais a correção de R$ 0,20 que teve que é equivalente aqui ao juros. No próximo mês tem que ser corrigido em cima desse. E aí vai sucessivamente. Sucessivamente. Está vendo? Um mês de depósito mais a correção dos juros. Daí a importância de você ficar atento a essa atualização, como eu disse lá na outra tela. Então, conforme eu expliquei lá nos depósitos, é importante que você, trabalhador, verifique se esses depósitos foram realizados corretamente pela empresa para saber se está condizente com o seu salário, o salário que você recebe e verificar a atualização. Isto pode ser feito em diversos sites, hoje de forma gratuita na internet. Porque, como eu disse lá e mostrei o exemplo para vocês, mesmo com apenas um ano de emprego, pode acontecer diversos erros. Desde calote mesmo, sabe? Calote por parte da empresa, a empresa querendo te roubar, a empresa querendo passar você para trás, até mesmo para aqueles profissionais que recebem por fora, como eu disse no exemplo anterior. Então, a pessoa recebe por fora do que aquilo que está na carteira lá quando você assinou para receber determinado salário. O patrão acaba te pagando um valor e fazendo o depósito em cima de outro. Então, é importante que você verifique para saber se esses depósitos estão feitos corretamente. E, para você fazer, para você verificar se esses depósitos estão feitos corretamente e não ser passado para trás, fiscalizar de fato isso daí, eu deixei um site aqui que é o Fundo Devido, vai estar no link na descrição do vídeo, lá no meu blog para vocês acessarem esse site. É o maior instituto do FGTS do Brasil. Então, eu deixarei o link na descrição e basta vocês acessar conforme está aqui para vocês fazerem os cálculos. A soma total dos valores depositados pelo empregador, pegando como exemplo aqui o que nós fizemos lá em cima. Um trabalhador que tem apenas um ano de trabalho recebendo R$1.000 por mês como se fosse o seu salário. Então, se a gente pegar este exemplo aqui, vamos ter o seguinte, 12 meses de depósito, hoje, pegando o exemplo de acordo com as normas que se encontram hoje. Então, 12 meses de depósito daria o equivalente a R$960. Vocês vão ver a quantidade de perda que essa pessoa tem. Então, mais um ano, mais um mês de depósito, esse mais um mês de depósito aqui, ele é referente, como eu disse anteriormente, ao 13º salário, por isso que a quantidade é 13 e não 12, como eu mostrei no cálculo. Então, mais um mês referente ao seu 13º salário e mais um depósito, utilizando as regras de hoje, mais um depósito de R$27,00 que é referente a 1 terço das suas férias. Ok? Então, além do depósito acima, vai receber mais o terço das férias que, fazendo a conta para hoje, daria este valor. Isso aqui, já levando em consideração o cálculo feito no site que eu mostrei acima. Então, teria um total aqui atualizado e não aquele que nós mostramos no cálculo de R$1.067,00 para arredondar. Levando em consideração estes juros aqui, os juros de 3%, que, na verdade, ele fica abaixo da inflação, ou 6%. Então, teria de correção durante o ano estes R$16,00 e por isso que deu o valor abaixo, dando um subtotal de R$1.083,74. Agora, vamos para a outra tela. E cadê a atualização monetária destes valores? Por que não tem aqui? Vocês verão nas explicações seguintes. Veja, este exemplo acima encontra-se neste livro, que também vai ficar na descrição do vídeo, que é o FGTS 40 anos de ganho, perdas e fraudes. O autor deste livro é o Mário Alberto Avelino, maior autoridade quando o assunto é FGTS no Brasil, ele tem um instituto, ele criou um instituto para fiscalizar o seu FGTS, em que, ele utilizando no cálculo que nós mostramos acima, os juros de 3% ao ano, é que daria apenas aquele valor que eu mostrei para vocês, de R$16,74. Quando, na verdade, só para vocês entenderem, já começar a compreender a perda, quando, na verdade, o valor deveria ser isso daqui, R$32,00, porque, segundo o autor, esse percentual é dividido em 12 meses, o que nos dá 0,2466% ao mês, deixa eu ir grifando aqui para vocês me acompanharem, que é o depósito sobre o saldo acumulado, Maravelino, ele fala o seguinte, que a atualização monetária do exemplo que nós mencionamos acima, ele corresponde à taxa inflacionária do mês, vou grifando para vocês me acompanharem, que, segundo ele, é um percentual que varia mês a mês, por esta razão, nós não colocamos lá o valor acima, colocamos apenas um ponto de interrogação, em vez de colocar o valor correto, e por que isso? Porque se tivesse feito com a correção da forma que deve ser, não teria o que ele chama de confisco, o governo confisca o seu dinheiro, pega para ele desde 1999, para ser mais exato, desde julho de 1999, e é por isso que nós temos uma ação questionando isso, que esperamos confiantemente que o STF corrija e devolva para os trabalhadores aquilo que lhes é seu por direito, porque é uma poupança do trabalhador, eu insisto nisso, então o governo vem confiscando esses valores dos trabalhadores, pegando todos os rendimentos dos trabalhadores, a utilizar o que? A TR, então ele confisca o seu dinheiro utilizando a TR, ao invés de utilizar um índice inflacionário, então ao utilizar esse índice de correção monetária, que é a TR, ele confisca o seu dinheiro, ele te deixa de pagar mais da metade do que é seu, do que é depositado para você no seu nome e pelo seu trabalho, a exemplo do que nós mencionamos acima, o trabalhador que tinha em julho de 1999, um saldo, por exemplo, para a gente arredondar a conta aqui, um saldo de 10 mil reais com a taxa de juros anuais de 3%, de apenas 3%, em substituição à correção correta e utilizar a situação, utilizando aqui 3%, a situação em 2014, em 2014, desculpa, e eu utilizo o ano aqui de 2014 porque é o ano que foi protocolado a ADIM, a Ação Direta de inconstitucionalidade número 5090 lá no STF, nós teríamos a seguinte situação, corrigido pela TR, você teria em 2014, se você tivesse 10 mil, vamos voltar aqui para vocês compreenderem, se você tivesse 10 mil depositado lá na sua conta de saldo, com as correções de juros anuais de 3%, em 2014, você teria você teria apenas 20.145 reais, enquanto se essa correção tivesse sido feita com base no INPC, você teria 41.000 reais e 107 reais, veja que a perda acumulada só nesse exemplo que nós fizemos acima, é de mais de 20.000 reais, 20.961 reais, então compensa ou não compensa ingressar com essa ação, né? Isto equivale a uma perda de 104,5% segundo o cálculo que realizamos lá no site do Instituto FGTS devido, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês acessar, então, para vocês verem a quantidade de dinheiro que vocês estão perdendo e por isso que devem ficar atentos e é por esta razão que nós gravamos esses vídeos explicando essas coisas para vocês para acompanharmos de perto a ADI 5090 lá no STF que eu espero confiantemente que seja em favor dos trabalhadores, ok? Para os trabalhadores encerro o vídeo aqui com essas explicações, dúvidas como sempre nos comentários, para os profissionais não deixe de se preparar para atuar nesta área, neste tema, vocês irão mudar o conceito do escritório de vocês e a sua vida financeira, então, fique atento a esta ação, link na descrição do vídeo para vocês adquirirem o material completo para atuar na correção do FGTS, vocês irão acessar este site para verificar isso aqui, tem modelo de petição para os profissionais, o trabalhador muito obrigado por me assistir até aqui e se quiser continuar assistindo pode continuar que já estou encerrando o vídeo, então, tem modelo de petição inicial, tem a planilha de cálculo para você entrar com esta ação, tem vídeo aula explicando o cálculo, tem modelo de réplica com testação, então, esta ação quando sair você vai ter que executar e executando você vai ter que precisar de todo este material, tem desde da petição inicial até o recurso extraordinário e muito mais se você precisar para fazer a reclamação para que os demais juízes cumpram a decisão que sairá de lá do STF, eu vou falar mais a respeito deste tema nos próximos vídeos, é importante que você continue me acompanhando, mas não deixa de adquirir, não deixe de adquirir o material para você atuar nesta importante área, porque nós temos aí mais de 400 bilhões, eu disse bilhões em jogo para vocês atuar, é um bolo imenso e está lá esperando você pegar o seu pedaço, tudo bem? Você que é profissional, um forte abraço para você, fique atento ao meu próximo vídeo.